Oiê meninos e meninas, tudo bem por aí? Hoje nós vamos fazer essa trança, é a trança Arco do Triunfo. É uma regravação, mas no primeiro vídeo eu fiz em mim e tá sem voz, não tem explicação. Então, eu tô fazendo novamente, pro vídeo não ficar muito igualzinho, eu vou pôr duas finalizações. Uma é essa daqui, a outra nós vamos aprender, tá bom? Quero agradecer a Deice, Stephanie Souza, que sugeriu esse vídeo aqui novamente, essa trança. Um super beijo e não sai daí que eu volto já já. O lado de lá já está pronto, então nós vamos fazer este daqui, ó. Peguei uma mecha aqui da frente, você pode repartir o cabelo de lado ou no meio, como preferir, em três partes. Essas três partes eu vou fazer uma trança normal, não vai ser embutida. Então, eu começo aqui a trancinha normal. E eu vou soltar as mechas da parte de baixo, em cima não. Só daqui de baixo, ó. A parte de cima eu passo, e a parte de baixo eu solto a mecha. Soltei duas mechas, duas mechas, na terceira eu vou começar, ó, eu solto a terceira, passei a mecha, e agora eu vou embutir aquela primeira mecha que eu soltei. Deixando o arco, já fazendo a barriguinha. Seguro bem direitinho, passei a de cima, vou soltar de baixo, e embutir aquela lá da frente. Você pode passar um gel nas mechas, pra elas ficarem mais definidas, ou um creme hidratante, um livinho de cabelo mesmo, só pra definir a mecha. Agora, já cheguei aqui na metade da cabeça, então eu não vou soltar mais a mecha, só vou embutir as que estão faltando. Agora, os dois jeitos de se prender. Um deles é você juntar as duas partes, passar o elástico, e colocar um adorno que você goste. Essa é a nossa primeira opção, que também pode ser feito em cabelo cacheado. Você passa o gel nas mechas, pra ele ficar mais definido, e aqui embaixo fica todo cacheado o cabelo, fica muito bonito. Vamos lá pra nossa segunda opção? A outra finalização é assim, você vai pegar as duas partes e prender uma de um lado, a outra do outro, bem em cima. Separo aqui, ó. Deixa eu segurar essa parte aqui. Com cuidado pra não desmanchar. Aí você pega aquela do lado de lá, traz pra cá, enrola a pontinha aqui, e vamos prender com um grampinho. Prende bem, põe o grampinho em cruz, que ele segura melhor. E a mesma coisa a gente faz lá do outro lado. Vamos soltar aquela parte, trazer de lá pra cá, ó, e prender com um grampinho do lado de cá. E essa é a nossa segunda sugestão. Vamos mandar beijo agora? Eloísa, de Hortolândia, ela disse que assistiu todos os vídeos em três dias. Muito obrigada, Eloísa. Um beijo pra você. Um beijo também pra Stephanie Coutinho. Stephanie, muito obrigada pela sua participação, tá bom, aqui no canal. Um beijo. Gente, compartilha o vídeo aí pra ajudar. Muito obrigada por assistir. Um beijão, e até a próxima. E aí